E pra se envolver com o R7 que hoje tá forte E pra se envolver com esses caras que hoje tá forte Paga R$3,50 e vem do centro pra norte Paga R$3,50 e sai da zona sul pra norte Ela vai pra Marconi que sabe que nós tá forte Vai pro VM que sabe que nós tá forte Ela fode, 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 ela fode, ela fode, 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 ela fode E pra se envolver com o R7 que hoje tá forte E pra se envolver com esses caras que hoje tá forte Paga R$3,50 e sai da oeste e vem pra norte Paga R$3,50 e sai da leste e vem pra norte Vem lá da casa do caralho só pra poder trovar o R7 Menina sorridente quando vê o bonde adrenalina sobe Menina está contente jogar na cara dos moleque que se envolve Menina envolvente O R7 ela balança o balanço, 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 balanço o pote Ela balança o pote Ela balança o pote Então solta o pontinho que ela desce Então joga o grave que ela sobe Então solta o pontinho que ela desce Então joga o grave que ela sobe Então solta o pontinho que ela desce Então joga o grave que ela sobe O R7 se preparou Eu me preparei também Vai tomar Se passa na frente da tropa Neném Vai tomar Se passa na frente da tropa Neném Ela querendo se achar Mete o pé no freio bem Vai tomar Se passa na frente da tropa Neném Vai tomar Vai tomar Da tropa O R7 se preparou Eu me preparei também Vai tomar Se passa na frente da tropa Neném Vai tomar Se passa na frente da tropa Ela querendo se achar Mete o pé no freio bem Vai tomar Se passa na frente da tropa Neném Vamo que vamo Continuidade Esse é o M317 2024 O homem tá aí Tá com tudo hein Foi no Jardim Brasil Que eu encontrei com o R7 Doido muito louco Com gelo de cookie jack Eu travadão no doce E nem sabia onde ia ficar E foi nesse momento Que ele começou a contar Onde eu ia ficar É que tem É que tem buceta Pra cá Que tem buceta Pra lá E eu pra lá e pra cá Atrás de uma Piu roça É que tem buceta É que tem buceta Pra cá E tem buceta Pra lá E eu pra lá e pra cá Atrás de uma Piu roça Atrás de uma Piu roça Piu roça Atrás de uma Piu Piu roça Os amigo Na fúria O R7 Na fúria Mende o pé no freio Vida Que eu te pego Na curva Mende o pé no freio Vida Que eu te pego Na... Ae meninas Continua entregando Currículo Que o R7 Ta distribuindo o trabalho Vambora Ela gosta dos inocentes Sabe que o bonde é culpado Mas ultimamente Elas tem mudado de lado E pra se envolver Com o R7 Que hoje ta forte E pra se envolver Com esses cara Que hoje ta forte Paga 3,50 E vem do centro Pra norte Paga 3,50 Sai da zona sul Pra norte Ela vai pra Marconi Mas sabe que nós ta forte